Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 19. O coronel Tertúlio reage ao saber da volta de Zé Paulino. Zé Paulino se apresenta a Timbó, que desmaia de emoção. Kandoca comenta com Labib e Lorena sua dificuldade em contar para Manduka sobre Zé Paulino. Maruã consegue fugir da delegacia e se encanta por Labib. Tertulinho acerta com Mirinho a morte de Adamastor. Timbó afirma a José que Kandoca nunca deixou de amá-lo. José contrata Timbó para trabalhar com ele. Tertulinho procura José. Mar do Sertão, capítulo 20. Tertulinho ameaça José e exige que o empresário se afaste de sua família. Timbó encontra Mar do Sertão ao relento e o leva para dormir com ele na pousada. Tertulinho discute com Kandoca. José procura o coronel e oferece comprar as terras que foram de Dalmé. Timbó leva Mar do Sertão para ser atendido por Kandoca e o príncipe reconhece a médica. O coronel se nega a fazer negócio com José. Kandoca se irrita com Tertulinho. Mar do Sertão, capítulo 21. O coronel se revolta contra José e Deodoro explica como o marido deve agir. Kandoca exige que José não se aproxime de Manduka até que ela converse com o filho. Marroã conhece Zain. Laura se prepara com Timbó para ir à procura de Marroã. Timbó estranha a presença de Mirinho na cidade. Zain destrata Marroã e Labib repreende o pai. Kandoca se prepara para conversar com Manduka. Mar do Sertão, capítulo 22. Tertulinho interrompe a conversa de Kandoca com Manduka que acaba ouvindo o escondido sobre a volta de Zé Paulino. Labib oferece comida a Marroã. Manduka foge de casa e encontra Xavier. Latifa se surpreende com Marroã. Timbó se dá conta de que Laura procura por Marroã. O carro de Xavier a quebra e Manduka convence a seguir pela mata. Kandoca, Tertulinho e José encontram rastros de Manduka e Xavier. Mar do Sertão, capítulo 23. José e Tertulinho adentram a mata à procura de Manduka. Manduka conduz Xavier até as terras de Timbó e ambos são acolhidos por Tereza. Latifa se impressiona com a educação de Marroã e o contrata como copeiro. Lorena insinua que Labib está apaixonada por Marroã. Kandoca, Tertulinho e José chegam à casa de Tereza. Timbó e Marroã combinam de manter o príncipe escondido em segredo na casa de Latifa. Kandoca questiona o comportamento de Tertulinho com Xavier a do passado. Mar do Sertão, capítulo 24. Kandoca agradece Xavier por cuidar de Manduka. José pede que Kandoca explique sua história ao filho. Timbó furta o anel de Latifa que estava com Cajuína. José agradece Xavier e a contrata para trabalhar com ele. Marroã procura José e explica tudo o que lhe aconteceu. Kandoca revela a história de José para Manduka. Xavier e Laura têm uma discussão e Círia registra. Laura se recusa a trabalhar com Xavier. Manduka procura José. E aí oil